Então gente, vamos tentar pegar esse arco, tá? Vamos pular aqui já. Vamos ver, galera. Eu não sei, mano. Cega, tô puto, que dó de mim. Quantas horas? Comecei às 15. Uma hora fazendo, mano. Essa porra, mano. Esse garoto tá infeliz. Uma hora fazendo esse jogo, galera. Ah, esse jogo é insuportável, mano. Deixa eu deixar o like pra mim, galera. Pela merda de Deus. Deixa o like no vídeo aí. Porque eu não tô conseguindo gravar o vídeo. Porque aí, ó, os nerdinhos aqui. Ó, ó, os nerd. Eu vou pular aqui em cima. Toda vez que eu pular aqui em cima eu morro. Com ninguém, eu tô gravando. E a outra vem aqui. Ah, para de ser louca. Para de ser retardada. Ah, ah. Agora eu tô se achando daquela zona, mano. Eu acho... Não. Agora eu tenho que ir avançando. Aqui, velho. Fazer o quê? Preciso de material, mano. Não é isso, velho. Meu medo é que eles matam o bicho, velho. Porque eu não sei. Todo mundo quer gravar o vídeo. Todo mundo quer gravar o vídeo. Sei, mano. Todos os youtubers. Ele acha que ele vai crescer. Gravando esse vídeo, ele cresce mil quilos. Pegou. Ele pegou. Pegou a arma que eu vi. Eu ouvi alguém pegando a arma, velho. E não foi ela, bosta. Mas ela tinha flecha, velho. Talvez seja ela, mano. Não sei. Também, velho. Tá aqui! Mano, vai embora daqui. Se foda, mano. Respeita, velho. Enfim, mano. Mano, eu pensei que ela abriu esse blighter, né, mano. Não abre. Vou passar daqui agora. Pera aí. Pronto. Quase me matou. Pelo amor de Deus, velho. Tem que ficar segurando. Aí você pode pular, velho. É assim, né? É assim. Vou embora daqui, velho. Eu preciso vazar, gente, daqui. Gente, eu descobri que... Quando você tá no xizinho e o cara tá muito longe, dá pra você atirar no cara ainda, mano. Você é fodão, mano. Não deu muito certo. Eu gasto bala? Não, não. Ah, não, mano. Até quando não acerta... Você deveria gastar, né? Não acerta... Ah, é uma flecha. Tem que andar com uma flecha. Perdeu a flecha. A flecha é suficiente. Nossa, mano. O cara me deu uma pia noventa, velho. Uma pia noventinha. Uma pia nojenta, velho. Não dá pra recusar, né? Não, não! Peguei a arma do cara lá. Ah, não, velho. Tô com essa lixa aqui ainda. Não peguei a arma do cara, velho. Ah, mano. Por isso que eu tinha pegado. Ah, velho. Por isso que eu tinha pegado o negócio, mano. Ah, você tá de brinço, meu. Ah, velho. Valeu. Que velho. Eu não peguei essa arma aqui. Bichinho, desgramenta. Vai ficar lindo a calça. Nossa, mano. O que que eu tinha pegado, mano? Pelo que isso aqui gafa todo ouro, mano. Cada partida que eu pico, eu tenho que pegar um... Não vamos ser burro, velho. Viu? Tem que deixar carregado lá de cima. Não pode ficar carregando na descida, velho. É isso. Você é um diante. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá. Eu não quero, né? Gostar melhor, vamos ver quanto o ouro está na anidada. Do ouro, do negócio na anidada. Eu preciso de um chisteiro. É, eu chamei pra caramba muita atenção, né? Não dá pra dizer que eu não... O que o senhor está fazendo aí, hein? Seu maluquinho. Matei dois, velho. Ah, matei dois. Estava estranhando. O que é? Matei dois? What? Não, matei dois, não. O que é isso, mano? Até tinha me esquecido. Vamos lá. Vai gravando, não é impossível. Não, graças a merda. Agora é que eu tenho um backup ainda do pessoal. Não. Se eu não gravar ainda pelo PC, eu gravo pelo pessoal. Backups, não é? Eu tenho backup. Backups. Estou bem lindo a empresa. Não. Esse meu pai serão quente. Não, ele explode. Viver. Acho que assim, não é? Eu tenho a janela azul. Vamos tentar ganhar, velho. Vamos embora. É isso que a gente faz, velho. É isso mesmo. É isso que eu tava imaginando, mano. Olha lá, olha lá. Olha entretecido, ó. Ah, eu vou lá pegar rapidinho o negócio lá. Olha, olha. Vou lá pegar minha flecha. Meu arquinho lindo. Mano, esse xizinho é muito ruim de ver, velho. Muito, muito mesmo, mano. Merda. 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 Essa galinha chama muito renção, né? Merda. 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 Vamo lá, tem que falar velho, não adianta a partida ficar com o material né, vai ter com 16 livros já, tá terminando a partida O problema desse arco, quando você atira, você já vai direto pro cara, né, o negócio é um problema O negócio é um problema sério, eu tenho que encaixar, encaixar, encaixar a bala de arco Não, árvore Susto que eu levei mano, quem me atirou Mano, bala de arco velho, deixa pro bala até uma balinha mano Ixi, fiz errado o negócio aí Mano, bala de arco Ok 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 Morri. Eu vou morrer com um tryhardinho, velho. Vamos furar não, criatura. O cara vazou, mano. Eu preciso de bala, de arco, velho. O cara tinha... Impossível não ter também, né? Mano, tem uma, para de arco. Não, bonzão. Espera um pouquinho. Esse era o bonzão, velho. Desculpa. Temos um problema sério com bonzões, velho. Mano, tem uma flecha agora. Tô preocupada agora. Tô tentando as flechas. O negócio tá sério. O material também bateu pra caramba, mano. Não era pra pegar. Gastado desse jeito. O negócio tá mágurado. O negócio tá ficando aí, velho. Ah, mano, não adianta nada a ver, olha que não tem bala. Você tá de brinques, né? Olha aí a bala de... Né? Não tá nada a ver. Não adianta ter a bala de 12, né, mãe? Só tem 32, né? Ah, mano, dei muito dano no outro cara, velho. Pelo amor de Deus, o cara cagou, mano. Demais. Cagou na farofinha, mano. Cagou na farofa. Ninguém viu? Vocês ouviram nada? Nunca vi nada. Tem que andar na moita. Tenho quase certeza que o povo não está bala de andar na moita. E eu falo na moita. Nessas horas, todo mundo está na moita, velho. Ah, mano. Você tá de brinques comigo? Brinques? 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 É, eu tô aqui dentro. Ah, olho e não. Porra! Mano, do nada! É, eu deixei aberto o negócio também, mano. Você não é o bonzão? É, eu deixei aberto o negócio também. É o cara, mano. É ele. Pronto. Tamo bem. Tantão. 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 Doisão... A boca de arco vem. Ele vai voar. Calma, adeus. Parabéns pra você, tá? É um fodaão. Precisa mais atenção na próxima vez. É, as pessoas mesmo, pra caralho, pra caralho. Brincadeira. Mano, que peixinho minha prazeira, velho. Mano, já sei que vai, não consegui. Incrível, já tá bom do que antes. Pior do que antes. Nossa, pra caramba ainda. É... Esse de ferro não é meu. Tchau. 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 Opa! Isso não é bom Vai, eu vou comendo Errei o tiro, velho Acabou o material Ah, não Acabou o que tá meado? Acabou o material, velho Acabou o material Acabou o material Acabou o material Acabou o material Ah, não, velho Para de subir, velho Esqueci Peguei o material do cara Acabou, velho Errei Não, não, não Não, não, não Você tacou, passei Errei Então, gente Perfeito Perfeito, mano Não, não quero comenta pra chegar, não é? Oh, velho Que ferro, mano Partida Meu Deus Esse foi o vídeo, galera Se você gostou, já deixa o like aí Ativa o sininho do canal e se inscreve no canal Se inscreve no canal do canal Que esse é o vídeo, velho Pelo amor de Deus, velho Então, esse é o novo arco Um beijo pra vocês Vê se aparecer agora na tela Falou, Manoel Tchau